Faleceu em São Paulo aos 79 anos o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido. O sepultamento de Hamilton Carvalhido está marcado para esta segunda-feira em Brasília e será reservado aos familiares. O presidente da corte, ministro Humberto Martins, disse que o tribunal está de luto e que é uma perda irreparável para a magistratura, para o Ministério Público e para o mundo jurídico. O vice-presidente, ministro Jorge Mussi, que está no exercício da presidência, também emitiu uma nota de pesar e manifestou em nome do tribunal os mais sinceros sentimentos aos familiares do ministro. Hamilton Carvalhido nasceu no Rio de Janeiro em 1941, fez carreira no Ministério Público por mais de três décadas e foi nomeada ao STJ em 1999, órgão em que atuou até a aposentadoria em 2011. Entre janeiro de 2009 e julho de 2010, exerceu a presidência da corte. Hamilton Carvalhido deixa esposa e quatro filhos.